E aí galera, vou começar um vlogzinho aqui por trás da foto Hoje aqui no Parque das Águas, Cuiabá, Mato Grosso Estamos explorando um pouquinho aqui, fazendo algumas fotos de alguns pontos E vamos ver o que que dá E aí 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 Obrigado. O barco das águas estão muito bonitos. Então aqui é o mais novo ponte da cidade. Olha, de uma volta aqui deve ter o que, uns três quilômetros pra mais, acho que mais. Eu não sei exatamente quantos quilômetros tem em torno da lagoa toda, mas tô cansado, hein? Tá muito bonito, parabéns, hein? Tá show. Falta muito ainda terminar, mas só tem uma das bicas que tá funcionando. Já dá um outro tchan aqui na lagoa, imagina quando tiver cinco, são cinco bicos dessa aqui que vai estar por toda a lagoa. Vai ficar muito bonito aqui. Elas são iluminadas, tem uns negocinhos bacanas no parque aí, vale a pena. Eu fotografei bastante, bastante, bastante. Vamos fazer mais uma fotinha, espero que você tenha gostado pra ver como é que fica a bica e finalizar o vídeo por aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí